Olá, seja muito bem-vindo à aula 82 aqui da Power Educa, que sou eu, Giovana Cordeiro e Beatriz Mendes. E a gente resolveu fazer tipo uma reedição da nossa primeira aula ever. Se você voltar lá na aula 001, a gente estava falando sobre aprender a aprender inglês. E hoje a gente vai falar como aprender inglês, só que com um bônus no final. A gente vai ter algo diferente no final, então fica aí para descobrir. E é algo que vai te ajudar bastante a desenvolver determinada habilidade do inglês. Primeira coisa, para a gente falar sobre como aprender inglês, a gente precisa primeiro tirar da sua cabeça de que, ah, eu sou adulto, eu não consigo mais aprender, só criança aprende, eu estou fadado ao fracasso. Porque, por mais, a gente fala isso, eu repito isso muito no Instagram, a gente fala isso em muitas aulas mesmo. Eu acho que a gente já falou isso muitas vezes. Mas, é claro, não é todo mundo que assiste a gente o tempo todo. Então, muita gente tem esse pensamento. Muita gente tem esse pensamento de que você é adulto, então está fadado ao fracasso, você não vai aprender, enfim. De fato, o que é fato? Vamos aqui, ciência. Inclusive, gente, eu vou usar essa aula para me retratar. Para me retratar, não, para me atualizar. Porque teve uma aula em que eu falei que existia período crítico e período sensível. Que período crítico seria, assim, a partir de determinado momento, você não aprenderia mais, ou seria muito mais difícil aprender uma determinada habilidade. E por isso que eu usava o termo período sensível. Para falar que, olha, existe um período que é mais propício à aprendizagem e depois você continua aprendendo. Cancela, tá bom, gente? Período sensível não existe esse termo. Já estudei mais, li melhor. Temos apenas período crítico na vida. E o que acontece? O que é um período crítico? Significa que você, lá, quando era criança, em determinado momento, teve uma explosão de conexões neurais e você conseguia aprender as coisas sem esforço. Essa é a palavra-chave. Sem esforço. Não é que era mais propício ou que era mais fácil. Era sem esforço. Então, se você, vai, é uma criança, cresceu num ambiente bilíngue, ela não precisava se esforçar para aprender as duas línguas. O que isso significa? Depois de determinada idade, o período crítico, ele fecha, porque a gente para de produzir tanta conexão neural. A gente para de produzir conexão neural? Não. A gente ainda produz, mas muito, muito menos, bem menos, ridiculamente menos, mas a gente ainda produz. A plasticidade neural ainda existe. Só que ao invés de você aprender sem esforço, agora você aprende com esforço. Ou seja, você é adulto, você quer aprender inglês? Tem como. Mas tem que ter um método de estudo, tem que se esforçar, tem que ter intencionalidade. Se você não for se esforçar, aí realmente você não vai só, ah, eu vou colocar um podcast embaixo do meu travesseiro enquanto eu durmo e aí aprenderei por osmose ou aprenderei automaticamente. Ainda existem pessoas que conseguem, e aí vai depender de cérebro para cérebro, tem pessoas que ainda conseguem se aprender com menos esforço, etc. Mas assim, falando de uma forma geral, tem que ter intencionalidade, tem que ter esforço. Ok? Esse é o meu ponto. Você consegue sim aprender inglês. Não tem quem não aprende inglês, tem quem desiste. Se você não desistir, você ir continuar seguindo. Gente, só aqui, essa é a aula 82. Tem 80 aulas aqui que você pode seguir. Você pode entrar lá no nosso Instagram e falar, sou básico. Na verdade, nem precisa. Tem um vídeo aqui, sou básico, o que estudar. Tudo. Já tem muita coisa aqui. Só com o que você tem aqui, você consegue chegar, sei lá, no B2, sinceramente. E é isso. E agora eu queria deixar a Bia falar um pouco sobre andragogia e questões de estudar quando adulto. Olá. Gente, seguinte. Quando a gente é adulto, existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração para poder conseguir estudar inglês ou qualquer outra coisa de uma forma que fique clara e que realmente entre na nossa cabeça, tá? Um desses processos é o processo da andragogia. que é um processo onde você tem que trazer o seu dia a dia, a tua relevância, as coisas que são importantes para você, para o teu estudo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, adultos, ou eles necessariamente estão estudando ou trabalhando. Se você é um adulto que não estuda e não trabalha, eu te pergunto por que você está aprendendo inglês. Porque assim, o que acontece em relação a isso? Ai, que agressiva. Ai, de repente a pessoa está aprendendo inglês porque ela quer ler. Ler é estudar. Ah, ela está querendo aprender inglês porque ela quer viajar, ela quer fazer coisas. Ela quer... Ok, você vai viajar com que dinheiro se você não trabalha. Entende o que eu quero dizer? É nesse ponto que eu quero trazer para vocês. A questão de você aprender uma segunda língua quando adulto, ela tem que estar atrelada a alguma necessidade que você tem, tá? Então, qual é essa necessidade? É a necessidade do estudo? É a necessidade do trabalho? É a necessidade do viajar e conhecer outros lugares? Existe uma necessidade para isso. Por quê? Porque sem essa necessidade atrelada ao seu estudo, é muito fácil desistir, é muito fácil não ter exemplo, é muito fácil não aplicar, é muito fácil só, sabe assim, passar batido por questões gramaticais e de vocabulário. E aí, eu trago sempre o mesmo exemplo que eu lembro quando eu dava aula em turma, há um tempo atrás na escola, que tinha um capítulo do livro que chamava Have You Ever Read na Camel, que era para ensinar o Present Perfect, que é um tempo verbal que é mais dificultoso mesmo para a gente que é brasileiro, porque a gente não tem no português, né? Apesar das pessoas falarem tem, a gente tem correlações, mas a gente não tem esse tempo verbal. E aí, o que acontece em relação a isso? O capítulo falava assim, ah, mas você já andou de camelo? Ah, mas você já foi para as dunas de Marrocos? Marrocos, nem sei se Marrocos tem dúvida, mas era tipo isso assim, sabe gente? Era nessa toada. E Paris, como era comer um biscoitinho em Paris? Quando você começa a levar muito para esse campo da imaginação, para esse campo da ilusão, é muito fácil para quem é adulto não conseguir fazer integrações com a realidade, com a sua realidade e não conseguir depreender aquilo que está aprendendo. Então, você não consegue entender, você não compreende como que aquilo pode te ajudar. Ao invés de você virar para a pessoa e falar o que você faz, como é a sua vida, como é a sua rotina, vamos adaptar para uma questão brasileira, sabe? Assim, por exemplo, ah, eu estou aprendendo inglês em São Paulo, sou paulistana desde criança. Não é mais fácil colocar have you ever gone to, or have you ever been to Ibirapuera Park? É muito mais tangível quando você, de repente, vê coisas que você sabe que existem. Nossa, não, Ibirapuera, nossa, sou de São Paulo, nunca fui, que interessante, deixa eu começar a falar isso. Como que eu falaria isso? Tipo, sou de São Paulo, mas nunca fui para o Ibirapuera. E assim, você começa a formar conexões mentais em que você consegue trazer o inglês para se comunicar sobre coisas que fazem sentido para você. Então, o princípio da andragogia, gente, ele traz muito essa questão de o adulto que está aprendendo, o adulto que tem pontos a melhorar, ele precisa fazer relações com a sua realidade. Por isso que, por exemplo, é tão difícil para adultos aprenderem matemática, por exemplo. É muito mais fácil você trazer a matemática no contexto do dinheiro, sabe? Então, vamos aprender no dinheiro, seu salário, a porcentagem, quanto que é retirado e etc. Se você fica colocando aqueles problemas que as pessoas colocam para a criança, tipo, Pedrinho tinha cinco laranjas, a mãe de Pedrinho tomou duas, quantas laranjas tem Pedrinho? É muito fácil a gente fazer piada com isso, porque para a gente isso não faz sentido nenhum, sabe? Assim, adultos não veem sentido nesse tipo de coisa e então fica mais fácil você desistir, porque você não vê a aplicação. Por exemplo, as piadas do, ai, eu não vou aplicar nunca, máscara, não sei o que, elas vêm a partir de uma idade que você já está mais velho. Quando você está aprendendo, você não tem muito esse discurso, essa narrativa, porque você está ali, você é criança, você tem um outro jeito de enxergar conhecimento. Quando adulto que a gente faz esse bando de piada, sabe? Então, é realmente necessário que quando você vai estudar alguma coisa, e aqui a gente traz para o conceito do inglês, porque nós somos professoras de inglês, mas assim, serve para qualquer coisa que você vai estudar, gente. Ponha na sua realidade, ponha no momento em que você precisa. Para que você vai usar? Para que aquilo te é relevante? Para que aquilo vai te ajudar a conquistar coisas na sua vida? Puts, o inglês vai me ajudar a dar um up na minha carreira. O inglês vai me ajudar a ler textos em inglês para poder fazer meu mestrado. O inglês vai me ajudar a viajar com mais independência. Eu vou conseguir viajar e me comunicar com as pessoas sem ficar dependendo de um amigo, de um marido, de uma esposa, de um primo, de um parente. Eu consigo ter independência. É muito interessante que a gente coloque na nossa mente, dentro, a andragogia fala muito sobre isso, que a gente coloque na nossa cabeça quando adulto que tudo que a gente aprende é para nos trazer independência. É para nos deixar livre de ficar dependendo dos outros. Ah, se fulano de tal me falou que tantos por cento do meu salário vai retirar, daí é isso que ele está me pagando, tudo bem? Não, gente. Faz as contas, sabe? É teu dinheiro, é teu salário. Ah, fulano me falou que em inglês eu falo desse jeito. Tá, mas por que você fala desse jeito? Você vai acreditar 100%? Tem essa liberdade, tem essa independência no conhecimento. E para isso, quando você está aprendendo, você tem que trazer esse aprendizado para a sua realidade. Sem aprendizado aplicado à realidade, é muito mais difícil para um adulto aprender. Mas muito mais difícil. Porque você não vê utilidade naquilo, tá? E apesar da gente poder entrar na discussão, e a gente já tem essa discussão, Giovana, no nosso podcast não é tão difícil, gente, sobre utilidade versus teoria e etc. O que é útil e o que não é. É importante que a gente entenda que quando adulto, a utilidade das coisas aprendidas, elas são mais importantes na realidade que a gente vive. Entendeu? Apesar que a gente pode até não concordar, mas na realidade que a gente vive, é muito importante a gente aprender coisas que sejam úteis, que sejam aplicáveis, que nos tragam algum retorno. Então, tenha isso em mente na hora que você vai estudar, que vocês vão ver que é muito mais fácil desenvolver, aprender o conhecimento, entender o que está sendo falado, e se desenvolver, sabe assim? E principalmente não desistir. Porque a frustração é uma parte muito importante do aprendizado. Às vezes a gente fica frustrado e para. Se a gente fica frustrado, mas a gente mantém em mente por que eu preciso aprender aquilo, é muito mais fácil continuar, tá? Então é isso que eu queria dizer. Um outro ponto, então assim, legal, entendi, a gente ainda consegue aprender e a gente tem que aplicar a realidade. Ok, como eu posso fazer para aprender inglês? Primeiro, a internet é uma ferramenta incrível, linda, maravilhosa, que basta você saber usar. O que eu vou falar aqui, e aí eu e a Bia, a gente vai ficar aqui trocando ideia para vocês. O que eu quero falar é que você precisa estudar. Você precisa estudar gramática, você precisa estudar as quatro habilidades, e você precisa, principalmente se você está estudando sozinho, saber localizar as suas dúvidas. Certo? O que eu quero falar? Lá na primeira aula, se você voltar lá na aula 001, mais para o final, a gente está falando a nossa filosofia da... Nossa, não a nossa filosofia da gramática, mas como a gente usa a gramática como ferramenta de base do aprendizado. A gente aborda isso em várias aulas, então a gente não vai repetir a parte da gramática aqui. A gente não vai explicar a estrutura, etc. Qualquer coisa, volta lá e tem várias. Tudo que tiver tempo verbal, estrutura de frase, aulas que tem verbal, estrutura de frase, a gente está falando dessa estrutura básica, porque tem uma estrutura básica que vai te ajudar em tudo. Cada tempo verbal não tem uma estrutura diferente. Tudo parte da mesma estrutura, e fica mais fácil você aprender, fica mais acessível o conhecimento se você partir dessa estrutura básica. Não tenha preconceito com gramática. Qual é o problema da gramática? Na escola ensinam gramática de um jeito horrível para a gente. De um jeito horrível. Que nem literatura, explicam de um... A gente obriga a gente a ler, faz umas perguntas, umas provas meio aleatórias, e aí tem um monte de gente que garra ódio da leitura. A educação no Brasil, né, gente, não vou entrar nesse mérito, porque a gente fica falando disso no podcast. Educação no Brasil faz a gente não gostar de estudar, ponto. E aí a gente cria esse problema com a gramática. A gente pensa, meu Deus, gramática é um negócio opressor, umas regras, um livro de regras que estão tentando enfiar dentro da minha cabeça. Não, gente. Essas regras, elas já existem naturalmente. A gente... Algumas, né? A maioria, assim, por exemplo, de vírgula, de estruturação de frase, é a forma como o nosso cérebro pensa. A gente só traduziu em regras para poder padronizar. Tem algumas coisas que são inventadas, que, assim, que precisaram ser inventadas. Mas muita coisa já vem da nossa cabeça. Então, gramática é a forma que o seu cérebro pensa para formar frases. É a lógica do cérebro. Se tiver algum programador assistindo, é a linguagem de programação do seu cérebro. É como você comanda ele. Então, você precisa aprender gramática. Não acredite em cursos que falam, aprenda sem gramática. Acredite. A gramática vai estar acontecendo no seu cérebro, você querendo ou não. Você pode estudar gramática intencionalmente e aprender mais rápido, porque você está fazendo intencionalmente. Ou ficar fazendo esses métodos indiretos, que vai dar muito trabalho para o seu cérebro entender a gramática, porque você vai estar tentando evitar ela. Esse é o meu ponto sobre gramática. Agora, quatro habilidades. Você tem que treinar o speaking, o listening, o writing e o reading. E a gente vai deixar o reading para o final. Primeiro, e aí, antes de entrar nisso, eu quero falar sobre saber localizar suas dúvidas. Porque em todos os momentos, você vai precisar localizar suas dúvidas. Uma coisa que os meus alunos ficam assim, treinadíssimos, treinadíssimos em fazer, é localizar a dúvida deles. Porque não existe falar, eu não entendi nada. O aluno, sei lá, faz uma frase. Vai estar lendo um texto, leu uma frase, fala, putz, não entendi essa frase. Eu falo, não. Vai, a frase é, I have a burgundy blouse. Ok, vamos usar, I have a burgundy blouse. Eu nem sei se eu tenho, talvez seja mentira, mas eu quero, vai servir para o exemplo. Aí, eu falo, não, não é possível. Você conhece I, não conhece I? Conheço I, então não é essa a sua dúvida. Você conhece have? Conheço have, então não é essa a sua dúvida. Você conhece blouse. Então, o problema não é só a palavra burgundy. Ah, é, teacher, a minha dúvida é que eu não entendi a palavra burgundy. Então, não é que você não entendeu a frase toda. Você não entendeu a palavra burgundy, que é cor de vinho, né? Eu não lembro agora a tradução exatamente. É tipo, eu tenho uma blusa vinho. Então, você tem que se perguntar, por que eu não entendi isso? Porque não existe não entender nada. Ah, fui estudar o simple present. Fulaninho, entendeu? Putz, não entendi. O que você não entendeu do simple present? Não entendi nada. Fiquei, não. Você entendeu a estrutura básica? Entendi. Você entendeu como que transforma a positiva em negativa em pergunta? Entendi. O que você não entendeu? Ah, não entendi como conjuga o verbo no he, she, it. Você não entendeu uma parte. Então, sempre que você tiver uma dúvida, você se sentir... A gente sabe quando a gente está com dúvida. Quando você sentir, tiver aquele sentimento de dúvida, se pergunta, por que estou sentindo isso? Onde está a minha dúvida? Porque se você ficar nisso de, não entendi nada, você não vai saber resolver. Você não vai saber o que procurar. É absolutamente aterrador, assim, para o nosso cérebro. Você simplesmente vai ficar frustrado, não vai saber o que procurar. E vai deixar aquilo para lá, vai para o próximo tópico ou vai desistir. Lembre-se, não tem como não aprender inglês. Você só não aprende inglês e você desiste. Então, se você desistir, realmente não vai ter como. Então, tente achar a sua dúvida. Porque se você achar a sua dúvida, você vai saber o que procurar. Putz, eu não entendi como transformar afirmativa em negativa. Aí você sabe que tem que procurar como transformar positivas em negativas no Simple Present. Aí você tem como resolver. Se você não tiver um problema palpável, que você consegue pegar, que você consegue tocar, entre aspas, você não consegue resolver. Se você tiver um problema abstrato de, ah, não entendi nada. Você não tem como resolver. Espero que tenha ficado claro. Pia, vamos parar de falar um pouco? Fala um pouco sobre como desenvolver. Você escolhe qual você quer falar primeiro. Listening, Writing ou Speaking? Sabemos qual eu vou escolher. Sabemos muito bem. Eu vou escolher Writing, gente. É óbvio. Eu já falei, gente. Para quem não sabe, para quem está chegando nesse vídeo aqui na aula 82 do nada e falou, Pampam, vou ver essa aula. Eu dou aula de Writing em inglês há muito tempo. Writing em inglês ficou ótimo. E em English Writing há muito tempo. Eu tive aí meus traumas com Writing. E aí eu estudei muito, muito Writing. E aí comecei a dar aula em relação a isso. Continuo estudando. Vira e mexe. Giovana sabe. Vira e mexe. Eu falo, ah, vou fazer um curso de Writing. Mais um curso de Writing. Mais um curso de qualquer coisa. Então, assim, gente, escrita em inglês é aonde você mais vai ter que aprender gramática. E a sua gramática vai ter que ser linda, florida, maravilhosa. Por que eu digo isso? Porque, gente, Writing é uma coisa muito estruturada. Então, assim, a partir do momento que você precisa aprender Writing, você precisa aprender estrutura. Hoje, as coisas estão muito mais facilitadas. É óbvio, a gente tem o Grammarly, a gente tem o Google, a gente tem o Hemingway. A gente tem todas essas. A gente tem o ChatGPT. Então, a gente tem todas essas ferramentas que vão fazer o Writing por nós, sabe? Assim, que vão nos ajudar a corrigir aqui e ali. Então, isso tudo se facilitou um pouco mais. Agora, se você é uma pessoa que, assim, ah, eu quero aprender a escrever em inglês. Para poder ver se está sendo bem corrigido. Para poder desenvolver meu próprio estilo de escrita. E depois, se vocês quiserem, a gente fala sobre estilo de escrita num outro dado momento. Se você quer fazer isso, você vai ter que aprender estrutura muito bem aprendido. E estrutura gramática. Porque, assim, gente, eu sempre falo que escrita é pensar. Mas, ela é pensar porque você precisa ter ali seus pensamentos, você precisa ter ideias, você precisa estar com aquele fervilhando. Agora, o nosso pensamento, ele não é estruturado. Ninguém pensa de uma forma estruturada. Ela é bagunçada, ela vai e volta. Nosso pensamento tem coisas, questões criativas. Tem coisas impossíveis. A partir do momento que a gente decidir escrever, é uma hora de estruturar esses pensamentos. Quando a gente vai fazer isso numa segunda língua, é necessário que a gente saiba muito bem a gramática. Por quê? Porque é muito comum a gente escrever porto-inglish, que é o que eu falo. Eu estou escrevendo com palavras em inglês, mas usando o português. Usando a lógica do português. Usando uma estrutura do português. Isso vai te fazer escrever bem? Não, isso vai te fazer escrever. Você vai escrever, muita coisa vai bater. Você vai falar, olha, mas está batendo. Agora, as nuances da escrita, aquela escrita bonita, boa, bem feita, bem articulada, você só vai conseguir a partir do momento que você entende a lógica do idioma que você quer escrever. Então, assim, você quer escrever em inglês? Estude a gramática do inglês. E escrita, a gente também tem que entender uma coisa importante. Qual é o tipo de escrita que você vai aprender e para quê que você vai aprender a escrita? Então, uma coisa é assim. Ah, eu quero escrever e-mails. Posso só estudar a escrita de e-mail? Pode. Porque a escrita de e-mail é uma coisa muito específica. E você, principalmente, pode fazer uma coisa que eu falo para os meus alunos, que é tentar pegar os seus e-mails passados e ficar treinando eles na escrita do inglês. Ah, você vai conseguir pegar, ver o vocabulário técnico, você vai conseguir pegar o teu próprio estilo, você vai conseguir entender como é que você vai colocar aquilo em inglês. Então, é um bom treino. E escrita é uma coisa que, como eu aprendo a escrever? Escrevendo. Primeiro, eu escrevo uma frase. De uma frase, vira um parágrafo. De um parágrafo, vira três parágrafos. De três parágrafos, eu aumento o texto. E assim por diante, só escrevendo. Então, escrita é uma coisa que ela é altamente estrutural. Eu já tive muitos alunos, muitos alunos que eu ajudei a escrever artigos acadêmicos em inglês. Alguns deles fizeram aula de inglês e aprenderam a falar. Outros não queriam aprender a falar. Eles queriam 100% ler e escrever. É possível? Super. É super possível. Porque você vai estar estruturando agora. Uma coisa que é importante a gente deixar claro. É que a partir do momento que você começa a estudar escrita. Isso vai te ajudar na tua fala. Isso vai te ajudar a falar. Isso vai te ajudar a se comunicar. Tá? E eu vou deixar essa questão do speaking. Do porquê isso acontece. Para a senhora Giovana. Porque a senhora Giovana fala sobre speaking como ninguém. Mas, gente. Writing. É treino. Muito treino. Muito conhecimento de estrutura. E lembra. Se você é uma pessoa que gosta de ler. Gosta de escrever. E algum dia quer escrever em inglês. E aí eu quero colocar meu estilo. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever sem estilo nenhum. É escrever padrão. É escrever estruturalmente. Depois que você fica craque nisso. Aí você descobre teu estilo. Aí você consegue brincar com o idioma. Então, assim. Escrita é algo que é prática e tempo. Tá? Então, é isso. Bom, gente. Mantenham em mente que todas as habilidades ajudam em todas. Certo? Então, você praticando uma, você vai estar ajudando a outra. Geralmente, quando os alunos têm problema com speaking. Eu falo para eles treinarem o writing. Porque o writing nada mais é, digamos assim. Um speaking que você teve tempo de pensar. Essa é a diferença. O writing você tem tempo. O speaking é, não é que é de improviso, mas é como se fosse. Ele é espontâneo. Essa é a palavra que eu queria. Ele é espontâneo. Então, você vai treinando as estruturas no writing. Porque aquilo, é como se você estivesse alimentando o seu cérebro com estruturas. E ele vai ficando familiarizado com elas. E na hora de falar, vai ser melhor. O que você pode fazer se você quiser ter uma... Assim, aí tem as práticas que a Bia sugeriu. Vocês seguem o que ela falou. A especialista em writing é 100% a Bia. Mas quantos meus alunos falam assim. Ah, mas eu quero escrever, mas eu não sei o quê. Tem alunos que são criativos. Eles pegam qualquer assunto. Sei lá. Rebimboca da parafuseta. E eles escrevem alguma coisa. Eles, assim, inventam. Se você, que nem eu, você não é uma pessoa criativa. Faz um diário. Querido diário. Não precisa fazer aquele do diário, vai. Estou zoando. Mas escreve o que você fez no dia. Tenta escrever com mais detalhes possível. O maior número de detalhes possível. Ou uma tarefa que você fez no trabalho. Tenta... Ah, como que eu explicaria essa tarefa? Tenta fazer isso. Por quê? Depois você pode tentar fazer isso no speaking. Porque tem como praticar speaking sozinho. Inclusive, tem uma aula. Eu não lembro o número da aula, mas a gente tem assim. Como praticar o speaking sozinho. Tem essa aula. Você pode... Claro que o melhor dos mundos é se você tiver alguém para praticar. O seu esposo ou esposa, namorado ou namorada, pessoa que mora com você, amigo, fala inglês. Fala assim, ah, vamos praticar inglês. Show de bola. Se você não tiver essa pessoa, o que você pode fazer? Você pode se gravar. Ou pegar, se gravar assim, tipo, no Zoom, no Google Meet, alguma coisa, você falando. Ou você pode se gravar só o áudio no celular mesmo. Por quê? Eu sei que tem muita gente que tem aquele sentimento de para se escutar, mas é muito importante você ter como se corrigir. Então, uma coisa, por exemplo, uma coisa que eu, Giovana Cordeiro, faço, porque eu tenho muito contato com pronúncia errada. Porque eu dou aula e o que os alunos fazem antes de conseguir acertar, pronúncia errada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar não ser contaminada com a pronúncia errada, porque eu sou professora. E eu tenho que ter a pronúncia certa. O que eu faço de tempos em tempos? Eu pego um livro. O livro que eu estou lendo não está aqui, mas vamos fingir que é esse. Esse é um dos livros que eu estou lendo, mas é que eu estou lendo a sustentável leveza do ser. Eu pego uma parte do livro e me gravo lendo ele em inglês. I knew what Nash wanted from me. Any other circumstance. E aí eu vou. Depois, o que eu faço? Eu escuto aquele áudio ou vejo o vídeo. Porque é depois que você vai conseguir ver que erros você fez. Claro, você pode não ser expert em inglês, você não vai pegar todos os seus erros. Mas qualquer erro que você pegar, já está bom. Você tem consciência de algumas coisas. Você vai conseguir se analisar. Putz, aquele verbo eu conjuguei errado. Putz, aquela palavra eu falei meio esquisita. Se grave falando. Também se grave falando coisas espontâneas. Ah, ao invés de escrever sobre o meu dia, eu vou tentar contar o meu dia oralmente. Aí você põe lá o gravadorzinho e fica. Ah, today I woke up at seven and a half a.m. And I had a class. And after that I struggled to have breakfast. It's true. E etc, etc. Você vai contando. Por quê? Você vai criando prática. Você precisa ter exposição para quando chegar em uma situação de vida real e você ter que falar. Você já treinou. Porque o inglês não é para a sua vida. Se você já tiver se contado várias vezes sobre o seu dia e sobre o seu trabalho, quando te perguntarem, ah, o que você faz com o seu trabalho? Você já vai saber responder. Porque você já explicou o seu trabalho para você mesmo várias vezes. Então, é isso que eu falo. Se exponha. Grave-se falando. Assista depois. E vá percebendo os seus erros. Uma coisa que você pode fazer é guardar essas gravações. Porque conforme você for avançando no inglês, você pode voltar nas suas gravações e perceber erros que você não tinha percebido antes. Então, é isso. Está com problema no speaking? Escreva. Faça writing. E faça esses exercícios de speaking. E se speaking... Isso vale para qualquer habilidade. Qualquer habilidade que for a sua pior... Muita gente fala que o speaking é a habilidade pior. Não fuja dela. Porque é mais gostoso estudar a habilidade que a gente gosta mais. Que a gente tem mais facilidade. Tipo, eu tenho mais facilidade com listening. Eu tenho mais facilidade com reading. Então, para mim, é muito mais gostoso ficar lendo ou escutando um podcast. Mas eu preciso treinar speaking porque a minha habilidade pior... Na verdade, hoje em dia, a minha habilidade pior é o writing. Então, eu preciso continuar escrevendo. A gente não pode fugir da habilidade pior, hein? Porque senão, ela vai ficar aqui embaixo enquanto as outras vão desenvolvendo. Aí chega a hora de usar e você fica... E agora? Socorro Deus. Entendeu? Não fuja da sua habilidade pior. E é... E... O que a gente não falou? Listening. Listening. Gente, listening é fácil. Só escuta. Não mentira. Mentira. Não é assim. Porque tem muita gente. Por que eu falei isso? Porque, gente, eu estou... Sério. O que eu mais escuto é aluno que vem para mim e fala não. Porque agora eu sento todo dia e eu vejo friends em inglês. E eu vejo. E aí eu sento e vejo friends em inglês. Então, eu estou treinando meu listening. É muito triste quando eu tenho que olhar para o meu aluno e falar... Então, não está. Porque você não está fazendo. Porque essa... O que você está fazendo é uma atividade passiva. Quando você simplesmente senta no sofá, após o trabalho, assiste uma série e resolve colocar em inglês para poder te ajudar... Deixa eu te contar uma coisa. Pode ajudar. Mínimo. Mínimo. Pequenininho. Mas você está sendo muito passivo com aquilo. Como é que você transforma esse ato de escutar algo em inglês em algo ativo? Em algo que realmente vai te trazer um conhecimento daquilo que está sendo ouvido. Se você se colocar na situação de estudo... Então, por exemplo... Pode ser friends mesmo. Eu dou o exemplo do friends. Porque muita gente gosta de ver friends para isso. Ficou muito popularizado a série, porque é curtinho o episódio, para o pessoal que quer aprender inglês. Pode ser friends? Pode ser friends. Mas você não pode simplesmente colocar em inglês e ficar assistindo. Você precisa colocar e você precisa analisar. Então, assim... Existem formas de você fazer isso. Se você é uma pessoa que está muito desconectado com o inglês, coloca a primeira vez friends em inglês com legenda em português. Anota tudo o que você considerar interessante. Nossa, aqui na legenda em português está falando que ela falou x coisa, mas eu não estou conseguindo tirar de ouvido. Eu não estou conseguindo reconhecer essa palavra em inglês. Que coisa! Qual que é o minuto que isso aconteceu? Ah, minuto 12. Vou anotar a minutagem e vou escrever do lado. Não consegui entender só de ouvido que ela falou x coisa. Que ele falou y coisa. E isso, gente, você vai fazendo o episódio inteiro. Fez isso? Estudou aquele episódio? Ou uma cena? Geralmente eu falo uma cena, porque fazer isso, gente, para 20 minutos, meia hora, é muita coisa. Pega uma cena de 5 minutos para fazer isso, sabe? Assim, pega um tempo menor. Anota. Bonitinho. Segunda vez que você vai assistir, coloque em inglês, legenda em inglês e aí você vai ler o que a pessoa está falando. Aí você coloca, nossa, ela falou x palavra, mas a pronúncia não conseguiu entender. Anota que palavra foi essa que você não está conseguindo entender a pronúncia. Anota qual que é a conexão de som que você não conseguiu entender por causa da pronúncia. E aí você vai fazendo isso durante a cena. O que você vai fazer antes de voltar? Você vai estudar aqueles pontos. Você vai usar um Google. Se você faz aula particular, você vai levar para a sua aula para conversar com o seu professor que você não conseguiu entender esses pontos. O que eu faço? O que está faltando? Qual é o conhecimento que eu preciso? Às vezes você precisa estudar linking sounds. Às vezes é uma pronúncia que você não está conseguindo fazer. Às vezes você não está conseguindo reconhecer um som específico da palavra. um som específico daquela frase. Depois que você estudou esses pontos, aí você volta nessa cena ou nesse episódio. E aí você vai ver ele completamente em inglês, sem legenda nenhuma. E o que você está fazendo? Você está vendo se você consegue reconhecer, depois de todo esse estudo que você fez previamente, se você reconhece as palavras, o conteúdo. Veja bem, essa última vez você já sabe o que a pessoa vai falar. Você já sabe o conteúdo. Você está ali simplesmente para perceber se você reconhece sonoramente, se você reconhece no seu listening o que está sendo falado. Isso, gente, é estudar listening. O problema de fazer isso é que ele é... Ele exige tempo. Tá? Ele exige tempo, ele exige interesse, ele exige aquela coisa de estar ativa, que é uma coisa que a gente falou lá no começo, que a Giovana aqui falou, que é o esforço. Quando a gente fica adulto, tem um esforço maior para aprender. É esse o esforço maior para aprender. Porque, gente, isso eu já escutei de muitas pessoas, tanto professores, quanto coordenadores, quanto alunos, de tipo, ai, mas criança, você vai falando com a criança e a criança vai pegando, parece uma esponjinha. Então, tem esse método que é como... Porque eu, aqui, com, sei lá, 30 anos, sou como uma criança que está aprendendo inglês. Porque, não, você não é como uma criança que está aprendendo inglês. Não é assim que funciona. O teu cérebro não é o cérebro de uma criança. Você não vai aprender segunda língua quando você aprendeu língua materna e esquece tudo isso. Tem que ter o esforço. O problema é que toda vez que eu falo esse passo a passo, muita gente arregala o olho e fica, nossa, né? É muito tempo para fazer isso, é muita coisa. Gente, pegue um TED-Ed. TED-Ed tem 4 minutos. Tem TED-Ed de 3 minutos. Você vai lá no YouTube e coloca TED, TED, ED no final. Ed, de educação. E aí, você vai entrar lá no canal deles, vai ter um monte de vídeo. Lá no YouTube, né? Aqui no YouTube. Vai ter um monte de vídeo. E aí, você pega o vídeo curto. Ah, mas o assunto não me interessa muito. Vamos lá. Você está assistindo porque você tem interesse no assunto ou você está assistindo porque você quer aprender inglês e precisa desenvolver seu listening? Esse é o paralelo que você precisa fazer para você entender se você está estudando ou se você está se divertindo. Ah, mas eu posso escolher um tema que eu goste? Pode. De repente, você consegue estudar e se divertir ao mesmo tempo. Ótimo. Perfeito. Manda ver. Mas, nesse começo, eu sempre falo. Tenta pegar um vídeo curto. O menor possível para você fazer isso pela primeira vez. Porque se você pegar um vídeo grande, pode ser que você fique muito, muito, muito frustrado. Então, pega lá o vídeo de 3 minutos e meio, 4 minutos. Faça isso. Primeira vez, coloque em inglês, legenda em português. Tente entender mais ou menos o que está acontecendo. Segunda vez. Em inglês, com legenda em inglês. Anota tudo o que você não está conseguindo reconhecer. Eu consigo ler na legenda, mas o que está na legenda não está no que está saindo aqui para mim do áudio. Não estou conseguindo reconhecer. Anota. Anota a minutagem. Não tem um professor? Não tem problema, gente. Vai para o chat de EPT da vida. Vai para o Google. Tenta entender. Tenta digitar a palavra. Coloca a palavra no dicionário. Vê o significado. Vê a pronúncia. Vê aonde que está, que você não está conseguindo pegar. Vê se não é uma ligação de som. Tudo isso. Analisa todas essas coisas que você não conseguiu entender. Volta para o vídeo. Põe lá em inglês. Purinho. Sem legenda. Vê se você consegue reconhecer. Ah, eu fiz isso com um vídeo. Uma vez não consegui. Faz duas. Faz três. Faz quatro. Pode ter certeza. Que depois que você faz várias vezes, você já está vendo o vídeo como se nada fosse. Você está reconhecendo palavras. Você está reconhecendo o som. Só que se você fizer, corretamente. Se você fizer, da forma adequada. Treino de listening, gente. Isso é muito importante. Não é ouvir música em inglês. Não é chegar um dia cansado de casa, sentar e assistir uma série. Isso não é treino de listening. Treino de listening é estudar. Ok? É isso. Inclusive, já li artigos, gente, que dizem isso. Claro que ouvir música é melhor do que nada. Mas ouvir música não faz você aprender. É uma ferramenta de aprendizagem com o menor resultado. Então, sinto muito. Eu sei que muita gente fala assim. Vamos aprender inglês com música. Depende da intencionalidade. Você quer aprender um vocabulário? Você quer... Não sei, mas... Eu, particularmente, não uso música. Realmente, as evidências são bem contra música. Então... E aqui a gente faz coisa com evidência. Evidência dá vontade de cantar evidência. Enfim, gente. Agora chegou a hora do bônus. Porque a gente está falando das quatro habilidades. E a gente abriu um pouco elas. A gente deu algumas ideias. Agora a gente vai, de fato, dar um caminho mais estruturado para uma delas. Porque daria para fazer um episódio cada uma. Eu acho que já tem o episódio inteiro só sobre speaking. Tem o episódio inteiro só sobre writing. Listening não sei. A gente precisaria ver. Mas é basicamente isso que a Bia falou. E agora eu vou abrir o meu projeto de leitura para vocês. Por que eu vou fazer isso? Teve um pouco de interesse lá no Instagram, quando eu falei sobre isso. E eu desenvolvi um caminho para quem está querendo aprender. Para quem está querendo começar a ler inglês e não sabe como fazer. Tem o método espartano, que foi o que eu fiz comigo mesma. Tipo, pega um livro e lê ele até entender. Mas eu não sou assim. Porque qual é a minha abordagem com os meus alunos? Eu sou da abordagem do acolhimento. Por quê? A vida já é muito difícil. Eu não estou aqui para dificultar a vida do aluno. Eu estou aqui para facilitar a vida do aluno. Claro que tudo com limites. Não quer dizer que eu passo a mão na cabeça ou coisa assim. Mas tudo que eu puder fazer para que você se sinta mais seguro. Para que você se sinta melhor dentro do razoável. Eu vou fazer. Então, há muitos anos atrás, eu tive uma aluna que olhou para mim e falou. Gostaria de aprender a ler inglês. Eu pensei, como eu posso fazer isso? E eu desenvolvi um caminho. Se você quiser os materiais que eu vou falar aqui. Porque se eu for botar na descrição. Tem coisa que nem vai caber na descrição. Se você quiser os materiais que eu vou falar aqui. Você vai lá na minha DM do Instagram. O Instagram sempre fica na descrição do vídeo. E você vai me mandar o seu e-mail. E vai falar. Giovana, eu quero os materiais do projeto de leitura. E eu vou te mandar tudo. Ok? O que é que eu faço? Para você conseguir fazer o projeto de leitura. Você precisa ser, pelo menos, intermediário. Porque você precisa entender alguma coisa. Se você fala. Ah, Giovana, eu não entendo nenhuma frase. Não tem o que fazer. Você precisa, então, ainda superar esse básico. Lembrando que a gente tem o curso. O Diga Adeus ao Básico. Está sempre lá no link da nossa bio do Instagram. Também é só você entrar em powereduca.com ou é powereduca.com.br? Não sei se é bisco, estou. O curso, gente. É ponto com. O curso. Então, powereduca.com. Tem lá. Você faz o curso do básico. Você sai do básico. E aí você consegue fazer. Você tem que entender alguma coisa. O que é que eu faço com os meus alunos? Primeiro passo. Nem todo aluno vai começar do primeiro passo. Tem aluno que já está um pouquinho mais avançado. Eu começo já da metade. Você vai avaliar onde é que você está. O aluno que está, assim, intermediário mesmo. Nunca li nada. Lê para mim. Parece impossível. Giovana, o que eu faço? Existem editoras que fazem livros adaptados. Pegam clássicos. Tipo o Fantasma da Ópera. Biografias. Sherlock Holmes. Médico Humano. Estou falando os que eu lembro. Que eu realmente já vi alunos lendo. Eles pegam clássicos. Pegam biografias. E eles adaptam para níveis de inglês. Eu sempre falo da Penguin. Penguin me patrocina. A Penguin tem o Penguin Readers. Penguin Readers. Eles têm do nível 1 ao 6. Sendo 1 mais básico. 6 o mais avançado. Eles adaptam a gramática e o vocabulário. Para cada nível. Então, se você está começando. Assim, gente. Eu nunca tive um aluno que precisou ler nível 1, nível 2. Geralmente, se você já entende alguma coisa. Você consegue ir para um nível 3, nível 4. Tranquilamente. Eu sinceramente acho nível 1, nível 2. Muito zero desafio. Qual é o nível certo? Quando você está lendo. Você não entende tudo. Mas você entende alguma coisa. Se estiver muito fácil. Está errado. Não é o seu nível. Se estiver muito difícil. A ponto de ser incompreensível. Também não é o seu nível. Tem que estar ali no meio. É assim que a gente sabe que o material está certo para o aluno. Quando ele consegue entender, mas ainda tem algum desafio. Esse é o seu nível. Ok? Você vai ter que testar. Se você jogar na Amazon lá, Penguin Readers. Vai ter vários. Você vai ver que número que é. E você vai escolher o que te chamar a atenção. Geralmente, eu trabalho com os alunos. Um que eu já tenho a cópia. Que são 4 contos do Edgar Allan Poe. É isso. Eu tenho um Penguin Reader nível 4. Que eu mando para eles. E a gente discute os 4 contos do Edgar Allan Poe. Que tem lá. A maior parte dos materiais eu escolho. Porque tem um motivo para cada material. Então, a gente pega e lê. O Black Cat. The Mask of the Red Death. Berenice. And The Oval Portrait. São esses 4 não nessa ordem. Existem alunos que vão querer ler outros livros adaptados. Antes de ir para o próximo passo. Eu deixo eles lerem. Mas a gente acaba, talvez, não trabalhando muito junto. Eu falo, escolhe. Lê. E reporta para mim. Como foi. Traz as suas dúvidas para a aula, etc. Alguns alunos querem ler mais um, dois livros. Até falar, tá. Fiquei confortável. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Você leu livros adaptados. Não dá para ler livro adaptado o resto da vida. Livro adaptado é em inglês um pouquinho mais pobre. É só para você começar a ficar confortável com a leitura. Vê que você consegue ler parágrafos inteiros. Você leu já uma, duas, três histórias inteiras. E sabe que você é capaz de fazer aquilo. Próximo passo do meu projeto de leitura. Porque eu quero fazer agora a transição entre livro adaptado e histórias não adaptadas. Mas não dá para pular de um para o outro assim. Porque o aluno pode dar pane no sistema. Alguém me desconfigurou. Então eu tenho um passo intermediário aí. Eu tenho um capítulo do Sandman. Que é uma história em quadrinhos do Neil Gaiman. Que eu mando para os alunos. E eles leem história em quadrinhos. Por que história em quadrinhos, Giovanna? Porque não é adaptado. Mas é menos texto. E tem as imagens para te ajudar. Apesar da imagem da arte do Sandman ser mais psicodélica. Ainda tem a imagem para ajudar. Eu mando esse capítulo para o aluno. Ou peço para ele, se ele já tiver, de alguma forma. Eu peço para ele ler. E aí o que a gente faz? Ele lê. Todo mundo gosta daquele capítulo. O capítulo é Fear of Falling. Eu não sei em qual dos... Ah, eu estou mostrando. Mas aqui em cima está meu Sandman. Eu não lembro em qual tomo do Sandman está. Mas chama Fear of Falling. Todo mundo gosta desse capítulo. Eu falo, gente, não vai pelos looks. Porque Sandman parece muito gótico. E é, porque o Neil Gaiman é gótico. Mas a moral da história é muito bonita. E todos os alunos gostam. E refletem. E acham incrível. Então a gente lê uma história em quadrinhos. Ah, Giovanna, eu não quero ler Sandman. Pega outra história em quadrinhos. Em inglês. Mas tem que ser em inglês. Tá bom? E lê um capítulo. Lê talvez a folhinha. Ou revistinha inteira. Faz aí alguma coisa. Mas leia a história em quadrinhos em inglês. Porque não é adaptado. Mas é pouco texto. E a imagem ajuda. Viu que conseguiu? Tem um livro chamado 40 Stories. Que são 40 contos. Short Stories é conto em português. E o inglês é contemporâneo. É o inglês de hoje em dia. Porque se a gente for pegar um livro qualquer. Tem alguns livros que oferecem muito uma barreira de acesso por causa da linguagem. Então, ou de ter... Por exemplo, o primeiro livro que eu li em inglês foi Game of Thrones. Ele tenta emular uma linguagem mais antiga. Foi difícil, mas eu consegui. Por exemplo, Thrice. Gente, não se usa mais a palavra Thrice hoje em dia. Mas eu aprendi Thrice lendo Game of Thrones. Que é três vezes. Mas não se usa mais. Se fala three times. Você vai pegar, então... Eu uso esse livro. E especificamente o primeiro conto. Porque ele é bem escrito. Nem todos os contos são bons. Tá bom, gente? Inclusive, essa semana eu tive uma péssima experiência com o conto de número dois. Mas eu dou um. Porque o um é bem escrito. Às vezes eu dou um outro que chama 86 Ways to Cross a Desert. Algo assim. Que ele também é muito bom. Mas por quê? Porque são histórias curtas. Três páginas. Quatro, cinco, seis. No máximo oito, nove páginas. Acho que não tem... Deve ter uma ou outra que passe essa marca. Mas é mais ou menos assim. E é o inglês de hoje em dia. Então, o que vai ter? Você vai ler um conto. Talvez você vai ler uma vez. Talvez você vai ler duas. Talvez você vai ler três. E você vai conseguir. Porque você já se expôs à leitura antes. Como que a gente lê em inglês? Você vai olhar a frase. E você vai pensar. Entendi essa frase. Você vai para a próxima. Você só vai consultar. E eu sei que isso é difícil para quem está começando. Você só vai consultar a palavra que faz você não entender a frase inteira. Se você não entendeu o sentido da frase. Você vai procurar que palavra você não entendeu. E aí você vai consultar. Se você for consultar todas as palavras que você tem dúvida. Você nunca vai terminar um livro. Consultar várias palavras. Só para saber o significado. É quando você já está muito avançado. Quando você já entende a maior parte das palavras. E aí uma ou outra você quer saber o que é. Aí tudo bem você olhar todas as que você não sabe. Quando você está querendo começar a ter fluência de leitura. se você ficar procurando todas as palavras. Você nunca vai terminar um livro. E eu estou falando sério. Porque quando eu comecei a ler Game of Thrones. O primeiro capítulo. A primeira página. Eu fui procurar todas as palavras que eu não sabia. E eu demorei 15 minutos para ler uma página. Game of Thrones tem 800 páginas. O primeiro. Imagina. 15 minutos e 800 páginas. Nunca que eu ia ter terminado o primeiro livro. Olha ele aqui. E eu li todos esses livros. Eu fiz uma meta que eu li a cada um em 25 dias. E funcionou. Mas não recomendo. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso que eu estou falando. O que eu fiz comigo foi inumano. E aí você vai ler esses contos. Ah Giovana. Me senti confortável lendo o primeiro. Você vai para o próximo passo. Ah eu queria ler mais alguns. Vai escolhendo. Vai lendo o dois. Não gostou do dois? Vai para o três. Ah não gostei. Porque cada conto é um escritor diferente. Pode ter um escritor que você não vai gostar do estilo. Pode ter uma história que você vai achar meio mé. Leu o primeiro? Legal. Ah o segundo eu não gostei. Vou para o terceiro. Ah o terceiro eu não gostei. Vou para o quarto. Ah o quarto eu gostei. Vou ler mais vezes. E aí você vai lendo. Até você ficar confortável. Gente. São 40 histórias. Em algum momento você vai ficar confortável. Porque 40 é bastante coisa. Acabou. Agora é o único momento que eu deixo meu aluno ter liberdade. É o único momento que é democracia. Eu falo. Agora de último passo. Você vai escolher um livro. Tem aluno. Os alunos nunca me obedecem. Eu falo. Escolha um livro até 200 páginas. Porque 200 páginas a gente consegue ler junto. Os alunos escolhem 300, 400. Essa aluna escolheu recentemente esse livro que tem 500 páginas. Os alunos são meio doidos. Mas amo eles. Então eu faço mesmo assim. Mas tente escolher um livro menor. Um sei lá. Um velho e o mar. Sabe? Assim. Que é um remo e que é fácil de ler. É curto. Ah. Não precisa ser um clássico. Tá bom gente? Mas tenta ir no máximo estourando 300 páginas. Porque tem que ser o seu primeiro livro. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar este livro. E você vai lê-lo do começo ao fim. Meu Deus Giovana. Foi muito difícil. Sim. Mas a partir do momento que você terminar o seu primeiro livro. Você já vai ter feito todo esse percurso. Você já vai conseguir ler um livro. Com dificuldade? Com certeza. Porque o primeiro livro é sempre mais difícil. Mas a partir do momento que você conseguir terminar esse livro. Você vai se sentir livre para ler qualquer coisa o resto da vida. E é isso que eu faço com os meus alunos. Quando acaba eu falo parabéns. Você agora é livre para ler o que você quiser sem ajuda. Você é independente. E esse é o meu projeto de leitura em detalhes. Se você quiser todo esse material que eu falei. Me manda um DM no Instagram falando. Giovana eu quero seus materiais do projeto de leitura. Que eu vou mandar para você. Tá bom? É isso. Agora provavelmente a Bia quer falar um pouco do jeito dela de reading. Gente. Eu gosto muito do jeito da Giovana de reading. Já apliquei. E eu chamo o jeito da Giovana. Porque esse foi o jeito da Giovana. De desenvolver. Já apliquei em alguns alunos meus. Mas. Mas. O jeito que geralmente eu faço. É escolher um clássico. E ler este clássico. No integral. Com o meu aluno. Mas Bia. Pelo amor de Deus. Por quê? Por quê? Eu acho que se você quer aprender a ler. É porque você. Primeiro de tudo. Vamos lá. Depende do aluno. Então assim. Se o aluno vira para mim e fala. Eu preciso ler. Porque no meu trabalho. Eu tenho muita leitura. E eu preciso ler para ontem. Eu vou fazer esse método. A gente vai pegar. Um clássico. Um conto do livro do Forty Stories. Que eu gosto muito. Ou. Geralmente contos. Eu começo com um conto clássico. Tem um conto do Hemingway. Que eu gosto. Tem alguns contos mais. Mais contemporâneos também. Que eu curto. Então eu pego um conto. Que é uma coisa menorzinha. E a gente vai a parte do conto. Vai analisar vocabulário. Vai analisar gramática. Vai analisar como é que você vai fazer. Eu vou explicando para a pessoa. Que não é para procurar no vocabulário. Todas as palavras. Que o ficar confuso. Faz parte do processo. Geralmente eu faço isso. Quando a pessoa. Ela tem um interesse de tipo. Eu quero aprender a ler. Mas é por mim. Porque eu quero. Porque é uma coisa pessoal. Porque eu gosto de ler. E quero começar em inglês. Geralmente eu faço o jeito da Giovanna. Eu vou com mais calma. Parcimônia. Porque a gente tem tempo. Eu sempre penso bastante. Nessa questão do tempo. O jeito que eu mais gosto. Gente. Começa pelo clássico. Eu pego um clássico. E eu vou a partir dele. Claro que eu não vou pegar. Sei lá. Shakespeare. Gente. Da ideia também. Da traumatizar o aluno. Tá? A ideia é ensinar. E não é traumatizar. Então eu pego. Contos que tem uma linguagem. Mais próxima. Então por que que. Eu falo muito do Hemingway. Porque a linguagem que ele usa nos contos. Ela é muito linguagem do dia a dia. É um inglês muito. Muito recente. Então é muito tranquilo. Assim. De você identificar palavras. Sabe? Assim. E primeiro. E eu gosto muito de fazer isso. Eu realmente faço uma análise do texto com a pessoa. A gente lê. E entende superficialmente. Depois. A partir desse superficialmente. Eu vou mostrando como é que você pode entender. O que tá por baixo das camadas do texto. E assim por diante. Eu gosto de fazer desse jeito. Porque quando a pessoa. Ela precisa ler algo do seu dia a dia. Pra ontem. Eu não vejo uma forma de conseguir fazer uma coisa. Passo a passo. Devagar. Pra que ela consiga ler. Eu acho que deixa o processo mais longo. Então sim. Eu também não sou a pessoa mais cruel do mundo. Quando o aluno se mostra uma pessoa. Que não vai ficar. Que assim. Frustrações não vão fazer com que ela se descabele. Com que o aluno fique revoltado. Que se o aluno. Se eu vejo que o aluno entende frustração. Tá preparado pra isso. Eu corto vários steps. Vocês viram aí todos os passos que eu cortei. Eu corto a história em quadrinho. Eu corto o livro adaptado. Eu vou direto pro conto. E eu pego um conto clássico. Ou do 40 stories. Então assim. Eu vou direto pro conto. E do conto eu vou pro romance. Perfeito. Beleza. É isso que eu faço. Então eu corto algumas etapas. Quando eu faço com uma pessoa. Ah. Mas Bia. Isso é muito básica na leitura. Mesma coisa. Vai depender da necessidade que ela tem. O que eu costumo fazer. É adequar o exercício que eu vou desenvolver. Em relação ao nível do aluno. Então assim. Se o aluno já consegue ter discussões. Eu vou acrescentar discussões sobre aquele texto. Se o aluno não consegue. A gente vai fazer. É questão de tipo. Esse pronome tá se referenciando ao quê? Esse pronome relativo aqui. Tá falando o quê? Tá mostrando o quê? Tá demonstrando o quê? E assim por diante. Então é bem mais parecido com interpretação de texto de prova. O que eu faço. Do que necessariamente aquela coisa de ir aos poucos. Desenvolvendo a leitura. Então assim. Eu não faço tão completamente diferente da Giovana. Mas eu adequo pra esses dois estilos de aluno. Se o aluno tem. Eu tenho interesse na literatura. Eu sou um interessado. Eu sou um leitor. Eu quero começar a ler inglês. Beleza. Eu faço exatamente o que a Giovana fez. Só que eu pulo a história em quadrinha. Eu faço livro adaptado. Do adaptado eu vou pro conto. Do conto eu vou pro romance. Beleza. É isso que eu faço. Agora. Se eu tenho um aluno que precisa aprender a ler. Pra ontem. Porque tem isso no trabalho. Ah, mas é direto pro conto. Eu não passo pela parte do livro adaptado. Eu não faço. Porque eu acho que esse aluno tem uma coisa de precisar no já. Assim. E também. Então, por exemplo. Eu já tive alunos que precisavam ler contratos. Então, é uma coisa de legal english. O que que a gente lia? Contratos. Então, eu também trago muito isso. Assim. Ah, mas eu nunca li na vida. Tá. Mas você vai começar a ler a partir do que você precisa. Você precisa ler contrato? Primeiro texto que você vai ter contato vai ser contrato. Ah, mas eu sou médico. Eu preciso ler artigo. Tá bom. Então, a gente vai ler um artigo. Ah, mas eu nunca li. Mas vai ler artigo. É o que você precisa. Então, a gente vai aprender a ler artigo junto. Então, eu vou muito a partir disso. Eu não faço a escadinha. Claro, gente. Vou falar de novo. Pra deixar bem claro. Depende do aluno. A ideia é ensinar e não traumatizar. Tá? É isso. Esse também tá vendo. O meu jeito é rapidinho. Porque ele é tipo papapum. Vamos. E porque a Giovana também já explicou. E assim, gente. Então, é mais fácil cortar. Não quer dizer que eu tô certa ou eu tô errada. Ou a Bia tá certa ou a Bia tá errada. Você vai escutar e ver o que você acha que se encaixa no seu perfil. Então, você lembra. Você é adulto. Você tem que ser independente. E você que vai decidir o que é bom pra você. Certo? Você pode até pedir dicas pra gente aqui nos comentários. Ou lá no Instagram. Tipo, ah, não sei o que decide pra mim. Interage com a gente que a gente te ajuda. As pessoas vão no meu DM pedir ajuda às vezes. E eu respondo. Às vezes eu respondo até com o vídeo. Se eu tô com tempo. Então, você vai julgar o que é melhor pra você. Esse é o nosso projeto de leitura. A gente abriu ele pra vocês. É exatamente o que eu faço com os meus alunos. Se quiser copiar com os seus alunos, fique à vontade. Pois funciona. Não teve nenhum aluno meu que não funcionou, viu gente? Então, por isso que eu realmente continuo seguindo os mesmos passos. É isso, gente. Esse é o nosso Como Aprender Inglês com o bônus de projeto de leitura. Se ficou alguma dúvida ou vocês têm algum comentário ou alguma sugestão, deixe nos comentários. Do contrário, vejo vocês aula que vem, no mês que vem. Até mais. Até.